Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Vamos nos colocar diante de Nossa Senhora, lembre-se, pedindo que Maria nos ajude, Oh Mãezinha do Céu, nas angústias, oh Maria, em Ti busquei intercessão, Na incerteza, oh Maria, me prostrei em oração, nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei, E em cada Ave Maria, lindas rosas, overtei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E pela terceira vez, lembre-se que pelo Santo Rosário, tudo podemos alcançar. Rezemos a terceira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Santa Mãe! Ó Santa Mãe! Se acaso eu cair, Mãe! Se acaso eu cair, não me deixe desistir. Me ajude a levar a minha cruz. Me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe! Ó Santa Mãe! Trago aqui os meus pedidos. Trago aqui os meus pedidos. Me proteja, eu vos suplico. Me proteja, eu vos suplico. Nos caminhos que me levam a Jesus. Me levam a Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Deus. Filhos. Obrigado.